Olá, no STJ 25 anos de hoje vamos falar sobre o amor, aquele sentimento único que parece eterno, incondicional e com uma força inabalável. Sabe onde a gente encontra tudo isso? Naquele afeto que só se vê mesmo entre mãe, pai e filho, família. Mas nesse caso não é a compatibilidade sanguínea que conta, e sim o coração e a alma. O Brasil comemorou o Dia Nacional da Adoção e o STJ também. Aqui no tribunal temos mamães apaixonadas pelos filhos que elas encontraram num olhar cativante, um sorriso carinhoso e no jeitinho de ser feliz. Você vai conferir também algumas das principais decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. O programa foi preparado especialmente para você. O STJ 25 anos começa agora. Quem pensa que um tribunal não vive de amor está enganado. As pessoas que trabalham pela justiça ou em qualquer outra área do mercado precisam de felicidade para ter um bom rendimento e mostrar competência. E para dar esse suporte sentimental, nada melhor do que a família. E aqui no STJ existem muitas. Por todo o tribunal encontramos mamães que declaram seu amor aos filhos, não só aqueles que nasceram da barriga. Algumas servidoras perceberam que esse carinho especial, diferente, torna a maternidade algo muito maior do que uma gestação. Hoje o Marcelinho tem nome, sobrenome e endereço fixo. As coisas mudaram para ele e a palavra família ganhou um outro significado para a Raquel. O amor que ele tem pela gente é um amor verdadeiro. O amor que a gente tem por ele é um amor de dar a vida por ele de verdade. E é um sonho realizado, um sonho que eu sempre tive, de ter meus filhos biológicos e adotivos. A vida mudou também para a Deia, que é a mãe da Patrícia e do Davi. Minha vida hoje é totalmente diferente. Mais realizada, mais plena, sou uma pessoa mais madura. E assim, o sorriso deles diariamente me dá ânimo para continuar essa vida louca, continuar os desafios que vão vir. O parto pode ser normal, pode ser cesárea, mas poucas mulheres conhecem o privilégio do parto do coração. E quem conhece, garante. A emoção e o instinto da maternidade são iguaizinhos. Ouvir mamãe pela primeira vez dessas criaturinhas que dependem tanto da gente é um sentimento que ultrapassa a fronteira biológica. O amor é o mesmo, independentemente de como a criança veio ao mundo. O que mais me emociona é a sinceridade deles com relação a tudo. Por exemplo, quando eles chegaram, eles me chamavam de tia, 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 tia. O dia que a Patrícia falou mãe e o Davi falou mãe, isso aí foi impagável. Não teve preço. Eu fiz questão de ficar quietinha e escutar eles falarem de novo para eu ter certeza que eles estavam me chamando. E era assim, mãe do fundo, do coração. Gente, se eu soubesse que era tão bom, tinha adotado antes, muito antes, muito antes. Eu não tinha adiado tanto tempo essa felicidade. É muito bom ser mãe, é muito gratificante, é muito difícil, cansativo. Quem disse que ia ser fácil, né? O Cadastro Nacional de Adoção foi criado em 2009 pelo Conselho Nacional de Justiça para agilizar os processos e reduzir o número de crianças em abrigos. Hoje, são quase 30 mil adultos em busca de um filho e 5.470 menores aptos a serem adotados. E há uma pergunta que não quer calar. Se temos tantas famílias que querem adotar em um número bastante reduzido de crianças, o porquê dessas crianças continuarem disponibilizadas? E a resposta é bastante simples. A maioria das famílias que se habilitam em todo o território nacional apresentam um perfil de criança que ainda é difícil de ser contemplado pelo sistema de justiça. Qual seja, as famílias querem acolher uma criança com menos de dois anos de idade, saudável, de cor branca e sem irmãos. As histórias de vida parecem que se cruzam de forma tão natural e espontânea que não dá nem para imaginar que poderia ser diferente. Às vezes, os pais são chamados pelos filhos que, somente por um descuido, nasceram de outros ventres. E o sentimento parece ser um só. Os pais não adotam, eles são escolhidos pelos filhos adotivos. Ele está aqui deitado porque ele conhece a nossa história de amor, ele gosta de encenar a história de amor. Quando eu cheguei no abrigo, ele tinha cinco meses e estava enroladinho numa manta azul, dormindo. E ele veio para o meu colo, dormindo. Ele está dormindo. Quando ele veio para o meu colo, ele abriu o olho, sorriu e voltou a dormir. E aí eu digo que foi amor à primeira vista. Eu tinha certeza que ele era o meu filho. E esse sorriso, para mim, é um te encontrei. Se dá trabalho, claro que sim. Mas com o apoio da família, dos amigos e do trabalho, tudo fica mais fácil. Eu sou a mãe e o STJ é o pai. Porque se eu não fosse servidora do STJ ou qualquer outro órgão público que me desse esse respaldo, porque aqui eu tenho dois planos de saúde, eu tive o berçário, eu tenho o auxílio-credito, eu tenho condições financeiras, econômicas, de manter a minha filha no padrão que ela tem hoje. Eu trabalho há 23 anos no tribunal, né? E trabalho aqui na turma já tem mais de 8 anos. E quando você passa isso para as pessoas, você vê a contribuição que elas têm para você, né? Dando informação, dando dicas, sabe? Ouvindo a sua conversa, ouvindo a sua angústia. E se você acha que elas querem parar por aí, tem mais criança a caminho. Com certeza. O menininho vai vir por aí, entendeu? Agora uma adoção tardia. Quando a Lara estiver com seus 5 anos, eu quero adotar uma criança com 5, 6 anos. Como ela é minha filha do coração, eu vou adotar o gêmeo do coração. Não existe um manual para se educar um filho, seja ele biológico ou adotivo. Mas existe uma coisa muito maior, o amor. Para mim, a adoção, ela muda não só a vida da criança que chega, mas de toda uma geração. Então, para mim, é um grande milagre do amor, né? E o milagre é que eu aprendi com o Marcelinho, que é real. Eu achava que aquele amor de mãe, de dar a vida pelo filho, era algo construído no dia a dia, né? Mas com ele, na primeira vez que eu o vi, eu já me apaixonei. Já tinha certeza que eu daria a minha vida por ele. Então, é um grande milagre. E uma coisa que mais me emociona é, do nada, eles chegam e me abraçam, olham para mim no olho, assim, mãe, eu te amo, dá um beijo e vai fazer as coisinhas deles. Vão resolver a vidinha deles. Então, essa retribuição não tem preço, né? Uma criança que veio lá de baixo, que foi abandonada, que era carente, que não tinha os cuidados que toda criança merece ter. Hoje, eles reconhecem isso, não assim, ah, você me deu carinho, você me deu família. Não, você está me dando amor. E isso supera qualquer trauma que tenha pela frente. Eba! Eba, pula, pula! Essas histórias lindas continuam daqui a pouco. No próximo bloco, você vai saber mais sobre essa doação de amor e como as decisões do tribunal estão envolvidas com esse sentimento dos pais e filhos. Já, já a gente volta. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Quando falamos de justiça, a questão pode parecer sempre muito concreta. Mas na hora que existe uma relação afetiva, a certeza é sempre mais complexa. O STJ já julgou tantos casos referentes à adoção e em todos eles o que se pensa é o bem-estar do menor. Por exemplo, já houve um julgamento em que uma criança de um ano e três meses estava sendo disputada entre duas famílias. Um casal que não estava na lista de adoção, mas já cuidava da criança. E o outro que estava no cadastro e ficou com a guarda do menor. Mas os ministros da quarta turma decidiram que a criança tinha que ser devolvida para a primeira família, porque já estava estabelecido o vínculo afetivo. Isso significa que até para a justiça, o que decide no fim é o bem da criança e o amor. A lente embaçada protege. Mas como esconder algo que está bem lá atrás de um olhar tão puro? A lembrança hereditária está cravada na pele. Mas na vida, a linha mais forte é de quem realmente deu à luz nome e sobrenome. Qual o seu nome todo? Augusto José de Abreu Andrade. E o do Leonardo? Leonardo José de Abreu Andrade. Foi ele que escolheu, viu? Falo com orgulho. Foi ele que escolheu? Você deixou ele escolher, né? Tudo, assim, quer ficar com você, sobrenome, né? Eu queria que ele escolhesse que nome, que ele pode definir o nome dele, né? Então, e deixei. E no dia, ele falou lá na hora, no cartório, que ele queria ser Leonardo José de Abreu Andrade. Eu não posso nem falar muito, que eu fico emocionado. Tá vendo esse moço já adulto? Pois é, um dia ele foi criança. Aliás, um menininho bem sozinho. E também um privilegiado, porque ele mesmo escolheu o pai. Aí ele respondeu na hora, eu quero sim, quero ser adotado. Você nem questionejou. Augusto já foi líder da bandeira arco-íris. E teve um companheiro durante anos, o Luiz, que não foi adotante no papel, mas sim no coração. Durante todo o tempo de relacionamento. Até porque na época, dois pais oficiais seriam uma missão impossível. Hoje, um casal de homossexuais consegue adotar uma criança com mais facilidade do que antes, né? Ainda é bem difícil, mas é mais fácil do que naquela época. Tanto que o STJ e outros tribunais tiveram já decisões, várias decisões favoráveis. Teve um caso de duas mulheres no Rio Grande do Sul, que elas conseguiram a adoção, né? Enfim, são várias decisões judiciais hoje a favor desse tipo de adoção. E por quê? Porque considera que dois homens, duas mulheres, enfim, que podem sim caracterizar uma família no amor, no carinho, na assistência. E talvez por isso ele tenha sentido aquela vontade de ficar com vocês ali, né? Foi isso, você acha? Foi, não, com certeza. Leonardo não era mais nenhum bebê. E a discriminação não foi só pelo que parece óbvio. Algumas escolas, até bem conhecidas lá no Rio de Janeiro hoje, simplesmente disseram, nós não queremos esse tipo de criança conosco. Como assim, tipo de criança? Porque ele veio das ruas, então era discriminação direta mesmo, ou seja, ele já é excluído, então vai continuar excluído, porque nessa escola não tem vez. Um horror. No fim, foi fundada uma legião de herdeiros do amor. Ele tem filho já, não? Tenho. Você é avô? Tenho três netos, com certeza. Sua avô já. Para dar certo assim, muitas vezes a justiça participa dessa história, até para garantir os direitos da criança. Por exemplo, no ano passado, houve um julgamento diferente aqui na terceira turma do STJ. A anulação de uma adoção estava em jogo, mas os futuros pai e mãe eram dois irmãos, e ele morreu. O entendimento foi de que mesmo depois de falecido, o homem manifestou em vida o desejo de adotar. E que os irmãos conviviam normalmente, como parentes e em harmonia. Portanto, o conceito de núcleo familiar não poderia ser restrito à forma clássica de definição. Por aí, a gente percebe o peso da decisão de adotar. Na vida ou na morte, ser o responsável por uma pessoa não é satisfação pessoal. A gente está falando sobre adoção, mas o Paulo, na verdade, ele não foi adotado. Tem mãe, teve pai, mas de certa forma foi uma vivência de várias crianças que foram adotadas. Porque você viveu no orfanato durante muitos anos, né? Exatamente. Quanto tempo? Eu fiquei no orfanato dos 9 aos 18. Dos 9 anos aos 18. Aos 18. E por que você, apesar de ter uma mãe, foi para o orfanato? Porque quando nós chegamos em Brasília, em 64, a minha mãe era uma empregada doméstica e não tinha como ficar com a gente, né? Mas no coração, o desamparo machucava. Era estranho para você ficar ali, você entendia a condição da sua mãe? Como é que você, como criança ali na época, avaliava? Na verdade, não entendia, né? Porque quer dizer que não é uma rejeição, é um abandono, né? Isso não tem como dizer que não seja dessa forma, né? Uma criança entender isso é meio complicado. E você sentia isso um pouco na época, né? Sentia, sentia. São coisas que até hoje se sente, né? Eu estou trabalhando terapeuticamente, hoje estou com 58 anos de idade, mas ainda existe ainda alguns resquícios, né? Dessa sensação do abandono. Aos 18 anos, teve que levar a vida confiando em si mesmo. Conseguiu. Trabalha, tem casa, família, filhos. Alguns saíram da barriga da mãe. E um deles nasceu da fraternidade, da ternura. Merecedor de todo carinho e toda a força desse paizão. E Paulo, que viveu uma realidade tão forte, não forjou ilusões. Com 5 anos de idade, eu sentei, coloquei aquele filme do Mogli, conclui o filme e eu disse, pois é, você é filho do coração. Ele me deu um beijo e disse, não me chamasse filho do coração. Ele não queria ser chamado filho do coração, né? Porque ele não queria que fizesse essa diferença, né? Isso, eu também. Muitas crianças querem copiar essa história de final feliz. Elas querem brincar, tentam pegar um sentimento. Segurança, afago, é o que se passa em coraçõezinhos tão pequenos e fortes. Porque a vida de adulto começou cedo. Qual é o destino? Sem os guarda-costas da vida, são embalados pela pura verdade. Nos abrigos, a prioridade é o retorno dessas crianças para quem as gerou. Mas nem sempre é possível. E largar de vez esse curto passado pode deixar o futuro distante. Quando a gente caminha para a adoção, tem um tempo muito prolongado. E esse tempo causa sofrimento tanto para a equipe, porque vê a criança, as necessidades dela não sendo atendidas, e principalmente para a criança. A adoção demora? Sim. Mas quem adota procura um filho? Ou é a criança que precisa de uma família? É a aventura amar um desconhecido. O amor, ele é construído nas diferenças, nas semelhanças, no afastamento, na intimidade, no conhecer. Então, isso é amor. Neste abrigo hoje vivem 42 crianças. Sete estão no cadastro de adoção. E uma delas é esse menino de 10 anos, que não vai ser identificado, nem vai ter o nome divulgado. Qual que é a sua história? Por que você veio para cá? Porque minha mãe, ela queria arranjar uma casa, um emprego, só que ela não conseguiu e não pode ficar com a gente. Então, a gente teve que ficar e ir para o cadastro de adoção. É você e mais quantos irmãos? Quatro comigo. Quatro irmãos com você. E seu pai? Meu pai eu não conheci. E sua mãe vinha visitar você, logo que você chegou aqui no abrigo? Vinha. Ela vinha, podia, só que ela não pode mais. Aí tem quanto tempo que você não vê sua mãe? Mais ou menos uns três anos. E ela falava o que para você quando ela vinha indo? Que me amava, que ia arranjar um jeito de me tirar daqui, mas não conseguiu. E como é que você recebeu a notícia de que você estava no cadastro de adoção? Você quer ser adotada? Eu? Eu quero. Quer? Quero. Por quê? É porque eu quero ter uma família, ter carinho de uma mãe e também outras coisas. Assim dá até vontade de fazer uma magia acontecer. Para quem ainda consegue enxergar tudo com tanta doçura. Pena que ninguém pode entregar pai e mãe numa caixinha de presente. O STJ 25 anos volta daqui a pouco para falar mais sobre a adoção. Quem pode ser um candidato? E o que é destituição familiar? Sabia que existe adoção até depois da morte? Todas essas respostas você vê no próximo bloco. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O ato de adotar envolve carinho, mas também todo um procedimento psicológico e jurídico. Por isso, sempre resta alguma dúvida entre os candidatos. Você, por exemplo, pode adotar uma criança? Sabia que existe a adoção depois que uma pessoa morre? Essas perguntas foram respondidas na nossa entrevista de estúdio. Eu converso agora aqui no nosso estúdio com o promotor de justiça de defesa da infância e da juventude do Ministério Público do Distrito Federal, doutor Pedro Otto de Quadros. Seja bem-vindo, doutor. Primeiro, quais são as formas de adoção hoje no país? Bem, a regra é a habilitação para adoção. É um verdadeiro processo judicial, uma petição inicial com advogado ou defensor público. A pessoa pede, apresenta alguns documentos e pede para ser habilitada como interessada em adoção. Essa é a regra. Pois há algumas outras formas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, também como a adoção unilateral, ou como forma de extensão do poder familiar. É quando uma pessoa tem um filho casado com outra que não é o pai. Essa outra pessoa pode pedir a adoção do filho do companheiro ou da companheira. A outra forma é a adoção por parente, que tenha vínculo de afetividade ou afinidade com a criança. E a terceira, que é a ressalva, é a adoção por pessoa que detém a guarda da criança com mais de 3 anos de idade, quando não se configurar uma daquelas formas de adoção ilegal. E como é que entra nessa história o Cadastro Nacional de Adoção? Bem, a pessoa depois de habilitada, ela é inscrita no Cadastro Nacional de Adoção. Para ela ser habilitada, além dessa petição inicial, devidamente instruída com documentos, inclusive atestado de saúde, residência, comprovante de renda, a pessoa passa por um período de preparação psicossocial e jurídica, que algumas pessoas chamam até de curso para adoção. Depois disso, há uma sentença do juízo, o procedimento é acompanhado pelo Ministério Público, o Ministério Público se manifesta, às vezes, negativamente e, muitas vezes, positivamente. E há essa sentença. Depois da sentença, a pessoa é incluída no Cadastro Nacional de Adoção. Funciona o Cadastro Nacional? O que falta, de repente, para cumprir o prometido de agilizar a questão da adoção? O acesso ao cadastro é pela internet. Nós sabemos que existem comarcas no Brasil que não têm internet. Então, há uma dificuldade nessa alimentação do sistema, que creio que o CNJ tem trabalhado para aperfeiçoar esse sistema. Agora, o próprio CNJ divulgou uma pesquisa de que reduziu um pouco aquela preferência do brasileiro por crianças brancas, meninas, bebês. Isso realmente aconteceu? O senhor percebe isso como promotor? Na prática, a gente percebe exatamente, até porque, durante esse período de preparação psicossocial e jurídica, há uma sensibilização dessa pessoa interessada para que pense na possibilidade de adotar uma criança ou adolescente que está lotando as nossas instituições de acolhimento, os nossos antigos abrigos. Então, a gente sente que existe esse aumento da procura por crianças um pouco mais de mais idade. Isso seria a adoção tardia, chamada adoção tardia, ou até crianças um pouco mais jovens, né? A partir de cinco anos também já é considerada uma adoção tardia. O que é, exatamente? É, exatamente isso. A criança com um pouco mais de idade, há alguns anos, em uma instituição de acolhimento, ela passa a ser vista até como uma criança, um adolescente, que é inadotável. Ninguém gostaria de adotar aquela criança, aquele adolescente. Agora, existe um processo chamado destituição familiar, né? Que é um processo complicado e exatamente o que é? A destituição do poder familiar é exatamente a declaração jurídica de que aquela criança está em condições de ser adotada. Quando que se justifica um processo de destituição do poder familiar? E, normalmente, é o Ministério Público que ajuiza esse pedido ao juiz, né? Quando existe alguma violação ao direito da criança na família ou mesmo um abandono. Uma mãe que deixa a criança na rua ou mesmo que deixa no hospital ou entrega na vara da infância e da juventude, ela mostra que não quer permanecer com a criança. E aí a lei manda que nós esgotemos o nós, Estado, e Estado Judiciário, Estado Ministério Público, Estado Poder Executivo, por meio da política pública de atenção às famílias. Esgotem os meios para a permanência dessa criança na família. Quando estiverem esgotados esses meios, então, esse poder familiar é declarado extinto e essa criança, a partir somente daí, é que está incluída no Cadastro Nacional de Adoção. A adoção póstuma, isso existe? E como a Justiça tem tratado esse tipo de assunto, doutor? Ela ocorre exatamente quando a pessoa que convive com a criança há algum tempo manifesta esse desejo de adotá-la. A juíza o pedido e venha a falecer. Esse pedido pode ser julgado procedente, a adoção concedida, mesmo depois da morte dessa pessoa. Essa é a adoção póstuma. O STJ já jogou casos sobre adoção entre dois homens, duas mulheres, e isso tem se tornado cada vez mais frequente. Como é que a Justiça, de uma forma geral, também em alguns lugares do país, tem lidado com essa situação? Eu creio que essa decisão do STJ favorece muito essa questão. Em Brasília, por exemplo, nós não analisamos se o pedido está sendo feito por dois homens ou duas mulheres. É importante verificar apenas os requisitos objetivos e subjetivos da situação da criança naquela família. Se essa criança vai ter os direitos assegurados nesta família, é ali que ela deve permanecer e essa adoção é deferida independentemente da preferência sexual das pessoas. E foi exatamente esse entendimento também que houve aqui, né? De que existe uma família, existe um ambiente para a criança, né? Exatamente. É isso que o STJ adequarou e serve de orientação para todos os tribunais do nosso país e juízos da infância e da juventude. Agora, muita gente reclama de burocracia para adotar uma criança. Essa burocracia realmente existe ou ela existe e é necessária também para proteger o menor? O processo de habilitação, assim como o processo de adoção, são procedimentos formais. E no Estado Democrático de Direito existe a exigência de certas formalidades visita exatamente garantir a segurança jurídica daquela situação. Mas eu posso dizer que o processo não é de maneira alguma burocratizado. Então, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Disponha sempre a promotoria de justiça de defesa da infância e da juventude. Está sempre à disposição. Obrigada. O STJ 25 anos fica por aqui. Na semana que vem o nosso assunto é imóvel. Um bem tão valioso tanto pelo lado do dinheiro quanto pelo lado sentimental de quem lutou para ter uma casa para morar. Quem compra tem que ficar de olho nas promessas. Vários casos já vieram parar aqui no STJ por causa de problemas em contratos, escrituras, dívidas da construtora. Um empreendimento sempre tem riscos. Por isso, o ideal é segurar a empolgação e só fechar um contrato com muita calma e certeza. Você vai saber aqui no programa como se resguardar e tudo o que você tem que conferir antes de assinar o contrato. É na próxima semana. Até lá. Eu espero você. Tchau. 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 Tchau.